Oi, Catinto! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Porque eu estou bem, graças a Deus. Se você é novo por aqui, vai logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Aham! E pra se tornar um Catinto oficial, segue a gente lá no Instagram, gente. Eu vou dizer um negócio a vocês. A gente posta muito conteúdo exclusivo lá no Instagram. A gente posta brincadeiras, posta o nosso dia a dia, que a gente não posta aqui no YouTube. Então é por isso que vocês precisam ir seguir a gente lá no Instagram, arroba JPVNAS. No vídeo de hoje eu vou pedir até perdão a vocês, que eu tô gravando aqui, ó, pra fora, de frente à avenida, porque foi o único lugar que eu consegui achar com iluminação bacana, porque eu ia querer gravar nos banheiros, mas a luz não é tão boa. E eu tô com a mão, porque eu não trouxe tripé, não trouxe nada. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha frontoplastia. Vocês ficavam perguntando muito. João Paulo, mas cadê o resultado? Eu tô muito ansioso. Olha, a primeira semana eu comecei a usar, você passa usando isso daqui. Eu vou logo esclarecer umas dúvidas. Ah, por que tu tá de faixa? Tem muita gente que não sabe. Então se você não sabe qual foi o procedimento que eu fiz, volta um pouco atrás aí os vídeos, que vocês vão entender o que foi que eu fiz. Mas eu vou dar uma aceleradinha aqui. Eu fiz avanço capilar, eu fiz arqueamento de sobrancelha e fiz um lixamento ósseo aqui. Então, a primeira semana você passa toda de manhã, de tarde e de noite com essa faixa. Na segunda semana você fica com ela, tipo, intercalando de 2 horas com 3 horas, se eu não me engano, é assim. Na terceira semana você só usa sol pra dormir. Eu já, na verdade, já tô entrando na quarta semana. Já vou entrando na quarta semana, mas eu quero deixar mais porque tá inchado aqui ainda, porque fica muito líquido aqui, a cara rincha muito. Você vê que consegue ver um pouquinho, ó, um pouquinho inchado. Então tem que esperar um pouquinho mais, né? Eu vou deixar mais pra poder... Pra poder ajudar, né? Desinchar mais isso daí. Vamos lá. Eu vou tirar essa faixa. Não vou tirar agora porque, gente, olha, o hambúrguer que eu coloquei tão colocadozinho. Mas eu vou colocar a foto que o doutor tira. O antes e o depois. Que eu acho que eu já coloquei até na capa. Acho que vocês já deram uma olhada. Mas agora eu vou colocar bem assim pra vocês analisarem. O antes e o depois dele fazer a cirurgia. E depois que ele fez a cirurgia, que ele tira a foto na hora do pós-operatório lá. E eu, quando tive acesso a essas fotos, acho que semana passada, não tinha tido acesso, não. Aí eu resolvi fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Vocês também me perguntam quanto foi essa cirurgia. Eu não sei se eu coloco em outro vídeo. Vou fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui tiver muitos likes, tiver muito comentário e subir, eu faço o segundo vídeo dizendo o quanto foi, tudo direitinho. Tudo direitinho. Quando eu gastei em hotel, quanto eu gastei com hospedagem. É a mesma coisa, né? Comida, com alimentação, médico, cirurgião, anestesista, remédio. Quando eu gastei tudo direitinho. Mas nesse vídeo é pra mostrar pra vocês o antes e o depois. Ai, muita gente me jogou. Não sei pra que eu tô fazendo. Que tu era bonito. Gente, era uma coisa que me incomodava muito. Que eu diminuía a testa. E subi minha sobrancelha, que era muito caída. Me incomodava muito, 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 muito. E todos os tours ali na avenida. E o que eu fiz também, o que mais... Ah, mas não mudou tanto o tamanho. Porque ele só tirou um centímetro e meio aqui, se eu não me engano. E dois centímetros nas entradas. Não era o tamanho em si da testa que me incomodava. Me incomodava, óbvio. Mas o que mais me incomodava é que tinha uma... Como é que fala, hein? Petuberância. Uma petuberância. Acho que é. Um nó. Tinha um mundrongo aqui, ó. Um mundrongozão. Tinha um nó aqui e eu não gostava. Porque ele deixava minha testa redonda e eu não gostava. E eu queria ela mais lisinha. Então, o que foi que ele fez? Ele lixou. Deixou minha testa bem lixadinha e deixou reto como eu queria. E era isso que eu mais queria. E também minha sobrancelha, gente. Era aqui embaixo, assim, ó. Ficava aqui, ó. Minha sobrancelha. Tinha vez que quando eu olhava pra cima, eu não conseguia enxergar direito. Eu não gostava. Aí ele pegou e arqueou minha sobrancelha. E foi isso. E eu fiz aqui também o arqueamento. Eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Pra vocês verem o que mudou. Porque muitas pessoas dizem, não, não mudou nada. Mas vocês olhem detalhadamente o que mudou. Ó, gente, aqui, vamos com o antes. Pra vocês verem direitinho. Eu não tô nem olhando pra foto, mas eu já sei até hoje defeito. Mas vocês estão e eu não tô, né? No antes, ó. A minha sobrancelha, ela tinha... Era muito embaixo, vendo. E tinha um nó em cima dela. O que foi que ele fez? Eu não sei se ele lixou esse nó aqui da minha sobrancelha. Ou ele colocou minha sobrancelha em cima desse nó. Eu acho que ele deve ter lixado. E no meio da testa, como vocês podem ver. Eu acho que eu coloquei uma seta, né? No meio da testa tem esse nozinho. Era o que mais me incomodava. Porque deixava a testa muito grande, gente. Muito, muito grande. Então, o que ele fez? Ele pegou... Ó, pra vocês verem aí como era o antes. Aí, esse negócio não tá marcado de preto. É o total que ele tirou. Essa parte marcada no meu cabelo. Pra testa desse nozinho. Foi o total de cara. Ele tirou essa pele todinha. Cortou a pele. E jogou fora. Não sei, né? Lógico que jogou fora. Tirou essa faixa de pele todinha. E costurou. Aí foi isso. Essa era a minha testa antes do procedimento. Que eu não gostava. Era uma coisa que me incomodava desde sempre. Então, eu resolvi mudar. Porque era por mim. Não era por ninguém. Era eu que não me sentia bem. Porque... Ah, eu gostando. Não quero saber da opinião do povo, não. Mas eu não me sentia bem. Queria mudar. Aham. Agora aí é a testa da fofinha. Depois do procedimento. Depois do procedimento. Vendo. Ele deixou muito retinha. Deixou reta. Como eu queria. Tirou o nó. Colocou a sua manceira no local. E fez a cicatriz. Muita gente achava que a cicatriz ia ser no meio da testa. Mas não. A cicatriz era no pé do cabelo. Gente. Por incrível que pareça. Tem um cantinho na minha testa da cicatriz. Que ainda tá vermelho. Que é mesmo no meio assim. No meio do cab... É. No meio da testa. Mas as laterais você não consegue ver mais a cicatriz. Ninguém consegue ver. Mas tá muito vermelhinho. Acho que aos três meses fica vermelho. Pra depois ter o resultado bom. E agora tá as duas fotos. Pra vocês compararem a diferença. Comenta aqui embaixo se vocês realmente acharam a diferença. Se era o que vocês queriam fazer. Se vocês também teriam coragem de fazer. Ou se vocês não teriam coragem de fazer. É. Pergunta aí o preço. Pergunta aí as coisas. Que eu vou juntar todas essas informações. E já trago no próximo vídeo. Se você também tiver dúvida. E quer fazer. Podem entrar em contato comigo lá no Instagram. Que eu vou passar tudo direitinho pra vocês. Como foi. Eu posso até adiantar pros meus seguidores. Que querem fazer. Quanto foi. Como foi. Quando. Onde faz. Com que método que eu fiz. Eu digo a vocês que eu fiz com um dos melhores. Se não o melhor método do Brasil. Eu fiz o... É. Foi. Acho que o melhor. Nessa área aí é um dos melhores. Ou se não o melhor método do Brasil. Nessa coisa aí de avanço capilar. Gente. Esse foi o meu vídeo. Se você gostou desse like. Comenta aqui embaixo qual as dúvidas que você tem. Que eu vou fazer mais. Vem mais. 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 Vídeo pra vocês. Sobre esse procedimento que eu sempre quis fazer. E nem sabia que era possível. Deixar de ser testão pra ser testinha. E é isso. Se você gostou. Comenta. Comenta aqui embaixo as suas dúvidas. E entra em contato comigo lá no Instagram. Que eu vou clarecer tudo direitinho pra você também. Que pensa em fazer esse procedimento. Então...